Não ganha em mim, não ganha em mim Não ganha em mim Ei, tá sério? Sério? Foi ele que mandou? Sério? Sério? Ele não quer falar pra não sair Ele quer ficar chateado, ó Vai te dar uma tesoura, Luiz Copa Você só tem que ver que eu devo saber? Tira, pô Você só tem que ver que eu devo saber Mas tem que ver nada Ah, não Que boa Caralho, sobe essa porra do seu Vai, porra Pesquei, 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 pesquei Pesquei, fala do céu, pesquei Fazer a paz Fazer a paz Pesquei, pesquei, pesquei Tem que não ser caixa Que loja o cara É o cara que ele faz nao, né? Fazer a paz Bande para o seu lado Bande para o seu lado Sai daqui, você mora Não, você também pode Caralho E você também pode filmar essa porra Tem que a gente vai jogar essa cama Vamos jogar essa câmera Obrigado.